Igreja de São Paulo e São Luís, construída sob o reinado de Luís XIII, iniciada em 1616 e terminada em 1641, inspirada no estilo barroco italiano, com uma grande cúpula. A maneira que se fazia em Roma e no Jesus de Roma, com os grandes arcos e as capelas comunicantes, o coro com o grande órgão e as galerias e os altares do arco cruzeiro, com as esculturas, mostrando os jesuítas, aqueles que foram pelo mundo todo para terminar com a heresia. Aqui vemos a cabeça de um índio e aqui a Nossa Senhora, o Sacrário. E aqui a Igreja, trazendo a religião para os indígenas. A Igreja de São Luís, posteriormente chamada de São Paulo, porque aqui na região houve uma outra igreja que foi destruída durante a Revolução Francesa e o seu espólio artístico veio então para esta igreja.